Música Leia na edição especial Casa e Criança 24 decorados para garotada de 0 a 11 anos Grátis, duas lindas gravuras Revista Casa e Criança, já nas bancas Jornal da Globo Oferecimento Bank Boston Pessoas especiais merecem destaque Ser cliente Bank Boston é apenas uma consequência Jornal da Globo Com Ana Paula Padrão Boa noite O aumento dos combustíveis A gasolina deve subir 8,3% para o consumidor Também sobem o diesel e o gás de cozinha O aumento será anunciado amanhã Sai no Diário Oficial na quinta e entra em vigor na sexta Os detalhes você conhece agora no Jornal da Globo E mais A sucessão presidencial Fernando Henrique reúne o PSDB e o PSL Para falar das eleições no ano que vem O PMDB não foi convidado Milosevic no banco dos réus O tribunal da ONU quer aumentar as acusações Contra o homem que matou milhares no coração da Europa O computador que lê pensamentos Cientistas desenvolvem máquinas capazes de responder ao movimento das mãos Que tal um carro sem volante? O avião sem um manche? Look, fashion, hype A linguagem das passarelas nos bastidores do mundo da moda Agora no Jornal da Globo Já está decidido Como antecipou o Jornal da Globo na semana passada O governo anuncia amanhã que os combustíveis vão ficar mais caros a partir de sexta-feira Para o gás de cozinha e o óleo diesel O aumento já está acertado Para a gasolina a tendência também é de que o repasse seja total Vamos à Brasília com a repórter Verusca Donato Verusca, qualquer que seja o índice de reajuste para a gasolina O preço sobe mesmo não tem jeito, né? É, dessa vez sim, Ana Paula E três meses depois do consumidor ter comemorado uma queda nos preços De 5,5% em média A medida é impopular Mas o governo vai ter que repassar para o preço da gasolina A variação do dólar e a alta do petróleo do mercado internacional A equipe econômica está diante de um impasse A tendência é repassar um reajuste integral de 10,4% Mas o impacto desse reajuste integral se reflete na inflação E se o governo absorver parte deste reajuste A Petrobras assumiria a diferença E o impacto vai parar nas contas públicas O preço do óleo diesel deve subir cerca de 8,2% nas refinarias Mas o consumidor não paga o reajuste integralmente 6,6% vão para o preço na bomba Já o gás de cozinha sobe 4,3% O consumidor paga 2,6% de aumento No caso da gasolina, o ministro de Minas e Energia Reconheceu que não é fácil definir o aumento Na realidade é difícil decidir porque Exatamente todas as duas soluções têm um lado negativo O lado negativo de cada decisão Não, um aumenta a inflação O outro aumenta o déficit público E a inflação foi o que mais pesou na decisão do governo Sobre o reajuste dos combustíveis Considerando os aumentos do gás de cozinha Do óleo diesel e um reajuste integral para a gasolina Que seria de 10,42% nas refinarias O impacto no IPCA seria de 0,3 ponto percentual E o Banco Central já contava com isso Quando subiu a previsão de inflação para 5,8% para este ano Bem perto do limite máximo de 6% acertado com o FMI Os combustíveis estão sendo reajustados agora Por causa da alta do dólar Que fez subir o preço do barril de petróleo O governo avalia que o dólar possa não subir tanto no segundo semestre Diante da vigilância do Banco Central E neste cenário a tendência é de que se decida conceder o reajuste total para a gasolina Para o consumidor o aumento seria então de 8,3% E por falar em dólar Hoje o Banco Central fez nova intervenção no mercado de câmbio Mas não evitou que a moeda americana fechasse em R$ 2,355 A alta de 0,94% A queda de 4,9% na arrecadação de impostos na Argentina E a crise entre o governo Fernando de la Rua e o partido justicialista Deixaram os investidores brasileiros nervosos A bolsa de valores caiu 1,4% A polícia civil de braços cruzados em Pernambuco A categoria quer aumento salarial e começou hoje uma greve por tempo indeterminado No Recife apenas 4 delegacias estão funcionando para os casos mais graves Quem precisou de atendimento agora à noite encontrou muitas portas fechadas Nesta delegacia além da faixa anunciando a greve Os policiais puseram um cavalete na porta A ordem é não deixar ninguém entrar Na delegacia que apura denúncias de violência contra a mulher Também não há atendimento No Instituto de Medicina Legal os exames de corpo de delito foram suspensos Apenas as necrópsias continuam sendo feitas Nesta delegacia dois policiais não se entendem Um quer a porta aberta mas o outro faz questão de fechá-la A palavra final fica com o delegado de plantão A porta continua assim Uma palavra greve Quem chegar aqui nos procurar a gente vai receber bem Vai tratar bem Vai dizer que está de greve Este caminhoneiro assaltado na estrada procurou uma delegacia no centro do Recife Porque precisa do boletim de ocorrência para assustar um cheque levado pelos assaltantes O Tribunal da ONU para Crimes de Guerra quer ampliar as acusações contra o ex-ditador iugoslavo Slobodan Milosevic Hoje exibindo a velha arrogância dos tempos em que comandava a chamada limpeza étnica nos Balcãs Milosevic se recusou a se declarar culpado ou inocente na primeira audiência em Haia E não quis nem saber de que crimes é acusado Prepotência no tribunal, arrogância em cada resposta Durante 11 minutos o réu que um dia foi presidente da Iugoslávia tentou manter a pose de ditador Ele dissensou os advogados e zombou do Tribunal Internacional de Haia Os juízes ignoraram as provocações do réu Acusado de perseguir e expulsar 740 mil albaneses de Kosovo e de mandar matar outros 5 mil Queira ou não, o senhor vai ser julgado aqui, disse o juiz britânico Richard May, que previde a corte Pela TV a sessão foi acompanhada na região dos Balcãs onde Milosevic é chamado de carninceiro Eslovenos, croatas, férvios e kosovares que sobreviveram às atrocidades do ex-ditador eram hoje espectadores de alma lavada A promotoria da qual faz parte a brasileira Cristina Romanó acompanhou a sessão em Haia E garante ter provas suficientes para mandar Milosevic para a cadeia para o resto da vida Mas os promotores querem aproveitar agora para processar Milosevic pelos outros crimes de guerra Além de Kosovo, na Eslovênia, na Sérvia e na Croácia No tribunal, o ex-ditador parece ignorar as acusações Quando o juiz perguntou se ele queria saber por que estava sendo julgado, Milosevic respondeu O juiz não deixou Milosevic fazer discursos e marcou a próxima audiência para o dia 27 de agosto Até lá, o réu mais importante da história dos tribunais continua preso na cadeia em Haia Slobodan Milosevic alegou perseguição política Botou a culpa na ONU, que segundo ele estaria tentando encobrir os crimes praticados pela OTAN, Aliança Militar do Ocidente Nem os juízes, nem os promotores esperavam uma atitude diferente do primeiro ex-chefe de Estado A sentar no banco dos réus para responder por crimes de guerra A prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, foi internada às pressas agora à noite No hospital Oswaldo Cruz, com suspeita de apendicite O repórter Joaquim de Carvalho está no hospital Joaquim, o diagnóstico foi confirmado? É isso mesmo? Ana Paula, os médicos ainda estão realizando os exames e não deram nenhum diagnóstico definitivo Mas a suspeita é de que seja mesmo apendicite A prefeita chegou por volta das 8 da noite reclamando de dores no abdômen O ex-marido, o senador Eduardo Suplicy, chegou a pouco, estava bastante preocupado e não quis dar nenhuma declaração Se confirmado o diagnóstico de apendicite, a prefeita de São Paulo deve ser operada ainda nesta quarta-feira Ana Paula E veja, no próximo bloco foi dada a partida O presidente Fernando Henrique reúne o PSDB e o PSL em Brasília Na pauta, a sucessão Pela primeira vez, médicos americanos usam em um implante um coração 100% artificial Brasil Telecom, a tecnologia próxima de você Esse é o pessoal! Novo Tejô 206 1.0 16 fórmulas Quem põe as mãos, não tira na cabeça Oi, bom dia Passou uma vizinha minha aqui agorinha Ai, vassoura, mas cadê a mangueira? Será que a calçada dela tem sede? Calçada? Não é gente Calçada não precisa de água Gente é que precisa Não demore o banho Cache sempre a torneira Quando você for escovar os dentes, fazer a barba E todo mundo cooperar Ninguém fica triste Ai, a calçada? Quando chover ela me perdoa Água, usando bem ninguém fica sem Sabesp é saúde, governo do estado de São Paulo Ela, ela não tem um cheque qualquer Ela tem super cheque Santander Ele, ele não tem um cartão qualquer Ele tem super cartão Santander Ele, ele não tem um financiamento de imóveis qualquer Ele tem super casa Santander Ele, eles não tem um banco qualquer Eles tem o Santander Ligue 0800-703-0003 e abrajar sua conta Santander O banco do terceiro milênio A gente pratica educação Porque você pratica esperança Vem aí o Criança Esperança Em agosto, na Globo A vida como ela é As mais surpreendentes histórias de Nelson Rodrigues E nesta terça Uma atração incontrolável Um irresistível jogo de sedução Quero ser Seu protetor Nesta terça, depois do programa do jogo A vida como ela é O presidente Fernando Henrique Cardoso insistiu muito para que seus aliados e os partidos da base governista Evitassem antecipar as discussões sobre sucessão presidencial Mas hoje, Fernando Henrique se rendeu Reuniu as lideranças do seu partido e de um dos aliados, o PSL Delis Ortiz conta os detalhes do encontro Em tempo de racionamento, o palácio acende as luzes Tenta iluminar o caminho da sucessão Nada de nomes Só se discute o processo PSL e PSDB decidiram Vão continuar aliados O PPB se desinteressado Já o PMDB, pelo menos por hora Não participa da conversa Como é que se discute uma pauta O presidente de um partido que faz parte da base sustentação do governo E que propõe a ruptura com o governo É difícil Participaram da reunião no Alvorada O vice Marco Maciel e o presidente do partido Jorge Bonhausen Do PSDB O presidente José Aníbal Os ministros Pimenta da Veiga e Aloysio Nunes Marcaram posição A aliança está no páreo Aposta nos desdobramentos políticos das ações do governo O que nós queremos é um candidato a presidente da república Que tenha o respaldo dos partidos E que possa efetivamente continuar uma grande tarefa de erguer o Brasil O PSL propôs e diz que o presidente Fernando Henrique Cardoso concordou Eleições primárias para a escolha do nome do candidato à sucessão Seria uma consulta mais ampla Além dos partidos Envolvendo a população para saber qual o nome mais aceito A Argentina e o Chile já fizeram assim Mas aqui tudo depende da aprovação do congresso E o projeto de lei nem existe ainda Foi só uma reunião preliminar Franklin Martins Foi só esse nhenhenhen aí mesmo que a Delis falou Ou eles estão escondendo o ouro da gente? Não, ninguém está escondendo o ouro não, Ana Paula Foi só isso mesmo Na verdade a reunião de hoje não era para tomar decisões Mas para mostrar em termos bem genéricos Que o PSDB e o PFL Querem manter o casamento de conveniência em 2002 E querem também que Fernando Henrique comande as negociações dentro da aliança governista No fundo, no fundo, a reunião foi só para fazer a bola da sucessão começar a rolar Mas a rolar bem longe da área Não há o menor risco de alguém chutar a gol tão cedo Não se fala em nomes, não se fala em candidatos, não se fala em chapas em suma Não se atropela Fernando Henrique antes da hora Agora Franklin, o PMDB não participou Está fora da aliança governista ou exceções? Não, bem que o PFL gostaria disso, Ana Paula Mas ainda estamos em uma fase muito preliminar e tudo pode acontecer De qualquer forma, com a conversa de hoje O PSDB, o PFL e o próprio Fernando Henrique Mandaram um recado para o PMDB Não vão esperar o partido resolver seus problemas internos Para começar a discutir o que farão em 2002 Se o PMDB demorar muito para decidir com quem fica Se fica com o Itamar Franco ou se fica com o governo Pode acabar perdendo seu lugar na aliança governista Ou então ocupando um lugar na segunda classe Ana Paula E o presidente do Senado, Jader Barbalho Confirmou hoje que está disposto a prestar esclarecimentos à Polícia Federal Na investigação sobre a venda de títulos da dívida agrária Quando ele, Jader, era ministro da reforma agrária O sigilo bancário de Vicente Pedrosa e da mulher dele Foram quebrados hoje pela Justiça Federal em Brasília O empresário é acusado de ter vendido ao ex-banqueiro Serafim Moraes e a Vera Arantes Os PDAs da Fazenda Paraíso O ex-banqueiro e a mulher também tiveram seus sigilos quebrados Uma revolução na medicina Médicos americanos implantam num paciente O primeiro coração 100% artificial A cirurgia durou 7 horas Segundo os médicos, o paciente se recupera bem O coração de plástico e titânio pesa 900 gramas E é o resultado de décadas de pesquisa É o primeiro implante em que o coração artificial Fica todo embutido no peito Sem estar conectado por fios ou tubos A uma fonte de alimentação de energia Ele tem uma bateria interna Que se recarrega a partir de outra externa Sem o coração artificial, o paciente não viveria mais do que 30 dias Agora, os médicos acreditam poder dobrar a expectativa de vida E, no futuro, esperam que a invenção possa substituir o transplante de coração É, para os cientistas, o futuro já começou E que tal comandar um computador sem mouse, sem cliques Sem precisar encostar no teclado? Não, não estamos falando de reconhecimento de voz Segundo a NASA, o futuro vai exigir, acima de tudo, músculos Veja na reportagem de Zileide Silva O comum é assim Perfeito Mas e se fosse assim Com um simples movimento do braço? Nós achamos que é a primeira vez que esta tecnologia Está sendo usada para fazer um avião voar É o que esse cientista da NASA literalmente consegue Ele pilota o avião apenas com os músculos do braço Claro que só na simulação Está só começando Mas a NASA quer acabar com alavancas, botões Eles querem chegar a máquinas que sejam controladas por gestos, pensamentos Quando nós digitamos, clicamos Nossos músculos têm um movimento padrão O que os cientistas da NASA descobriram agora É que o computador pode aprender a reconhecer esse padrão dos músculos E aí, no futuro, o mouse, outros controles Poderão simplesmente desaparecer A NASA planeja testar o controle a partir dos músculos em astronautas Mas tem outras ideias em mente O controle muscular seria ideal para médicos Que hoje fazem cirurgias com esses robôs minúsculos Perfeito em próteses da mão E quem sabe, não será o único jeito para se comunicar com o computador Que no futuro não seremos nem capazes de ver Se tudo der certo, um dia, movimentar o músculo vai ser mais comum do que clicar o mouse E veja a seguir a indústria teme demissões por causa do racionamento de energia Fogo amigo As imagens de um ataque de aviões americanos a soldados americanos no Kuwait Vender seu carro na folha é esmagadoramente fácil Hum, como é que é? Você liga para 3224-4000 e a folha vende esmagadoramente rápido Não entendi, não entendi E com carros anteriores a 96 você paga esmagadoramente mais barato Só 4 reais por linha Mais uma vez? Só 4 reais por linha Classificados folha, esmagadoramente mais eficientes E aí, senti! Todo mês eu ia fazer ultrassom Como assim? 3? 3? 3 é muita coisa Tudo em triplo Ainda bem que a gente já tinha que acreditar Dá conta de 3 ao mesmo tempo é uma coisa... Até vai dar um jeito, vai... E aí a gente divide Vai conseguindo Credicar Sempre do seu lado Sempre do seu jeito Uma hora na fila do banco Porque a minha secretária está doente E não consegue senha no posto de saúde É mole? A sua firma não dá plano de saúde? Não estava, mas o plano acabou há dois meses Pô, dois meses Tadinha da dona Margarida Se você tem uma empresa E não pode aprender A sua soma dona Margarida É um paralelo Que falta que ela faz? Ah, já sei Alguém aí tem o telefone da Mil? Sim, já tem a 1 mil O fenômeno celestial da década Esse que será o eclipse total do sol Poderá ser visto em todo o reino Com a cabeça E daqui a pouquinho no programa do show Eu converso com um ator e gatíssimo Rodrigo Santoro Meninas, se liguem Também está aqui a cantora Georgia Brown Com cabelo com de cenoura E o escritor Tony Brandão É daqui a pouquinho no programa do show Oferecimento Novo Renault CENIC Motor 2.0 16 válvulas Fabricado no Brasil A maioria das indústrias brasileiras Admite Vai ter que demitir E reduzir a produção Por causa do racionamento de energia Essa é a conclusão da pesquisa Que a Confederação Nacional da Indústria Fez com 900 empresas em todo o país 76% dos entrevistados Disseram que só podem atingir a meta de economia Com redução da produção 66% responderam Que vão demitir A Fiesp Que também pesquisou os efeitos do racionamento Sobre a atividade industrial Confirmou a queda na produção Em maio O INA Indicador do nível de atividade na indústria Caiu 1,7% Em relação a abril Para a Fiesp A queda não foi maior Porque muitas aumentaram a produção Para fazer estoque E depois da Volkswagen Da Fiat E da Scania Mais duas montadoras A Honda E a Toyota Anunciaram férias coletivas Para este mês Os trabalhadores das duas empresas Passaram 10 dias em casa Equipes de resgate Encontraram Uma das caixas pretas Do avião Que caiu no leste da Rússia Matando mais de 140 pessoas O Tupolev 154 Desapareceu dos radares E caiu Depois de pegar fogo O avião Ia da cidade de Yekaterimburgo Para o porto de Vladivostok E caiu perto de Irkutsk Onde faria uma escala Para reabastecimento Segundo as autoridades O aparelho pegou fogo E caiu na terceira tentativa De aterrissagem Não há sobreviventes O Tupolev Faz parte da frota Que cobre grandes distâncias No território russo E já se envolveu Em três grandes acidentes Nos últimos sete anos Com mais de 350 mortos Problemas no sistema de combustível Podem ter causado o acidente Segundo testemunhas O avião explodiu em pleno voo E se partiu em pedaços Americanos atirando Em americanos Um incidente Que no jargão militar É definido como Fogo amigo Há quatro meses No deserto do Kuwait Seis militares morreram Durante uma operação De treinamento Hoje O Pentágono liberou Um vídeo Mostrando os momentos Que antecederam a tragédia No vídeo O caça F-18 Da marinha americana Aparece se posicionando Para despejar Três bombas Sobre um campo De treinamento No Kuwait Ouve-se outro piloto dizer Logo em seguida O comandante David Zimmerman Recebe autorização Para o ataque No chão Os militares Observam a ação Segundos depois O controlador Tenta abortar A operação Tarde demais Os seis militares Cinco americanos E um neozelandês Morreram na hora E agora o futebol Ameaçada De ficar fora Da Copa do Mundo De 2002 A seleção Dificilmente Terá o reforço De Ronaldinho Para o jogo Contra o Paraguai Dia 15 de agosto A intenção Da CBF Esbarrou Na determinação Dos italianos A Inter de Milão Não quer liberar O jogador Ronaldinho Faz a pré-temporada Este mês E deve voltar a jogar Na Itália Em agosto E veja no próximo bloco O Ministério da Educação Quer fechar os cursos Universitários Com nota baixa No provão Labelle Binschen O brilho de Gisele Na última noite Da semana de moda De São Paulo Toda vez que você Liga o seu carro O óleo leva Alguns segundos Vitais Para proteger Todo o motor Há um atrito Metal contra metal O dano É irreversível Com Castrol GTX Magnatec É diferente Suas moléculas Polarizadas Aderem como imãs Formando uma película Que permanece E protege o motor Antes mesmo De você girar a chave Castrol GTX Magnatec Com exclusiva Tração molecular Todo mundo tem um número Que dá Dar certo Se a gente está buscando Só encontra uma resposta Notável Vem de nota Nota boa Só tem uma Tem a nota Certo Cheio Chega bem na frente Muita tudo acelera Para assumir a liderança Quem soma bem rápido Não acaba descobrindo O Unimog é sempre bem O Unimog é sempre bem A Unimog é 10 Mas a Fredora é pra você Você está fedendo A inteligência Está aí impregnado No teu cabelo Na tua roupa Lu A gente tem uma posição Na sociedade Não mente pra mim Você andou voando Gol Mas a Fredora é pra mim Eu sou burra Minha família é burra E a gente sempre paga mais caro Jura que não faz mais isso Mas o voo foi tão bom Olha aí Está parecendo intelectual Voo Linhas aéreas inteligentes Os melhores aviões Pelas melhores tarifas Depois que eu me dei conta Que os anos não voltam E passei a cuidar mais a pele É incrível como ela melhorou Essas fotos tem uns 3 anos Eu juro Posso mais de mim hoje Eu uso a metrodina Esse aqui é específico Para a área dos olhos Onde aparecem as primeiras ruguinhas Creme para olhos Neutrodina Health Scan Com melibióse Que aumenta a firmeza da pele Reduzindo rugas E linhas de expressão Se a idade não está na cabeça da gente Também não precisa estar no rosto O Ministério da Educação Anunciou hoje medidas Para permitir a punição De cursos universitários Que não conseguirem avaliação Positiva no Provão A partir de agora O curso que obtiver conceito É em 3 edições consecutivas Do exame Terá o reconhecimento Automaticamente suspenso E não poderá realizar Novo vestibular O fechamento de instituições Também está previsto Na nova regulamentação O MEC reduziu também O poder do Conselho Nacional De Educação E criou normas mais rigorosas Para a criação de novos Cursos superiores A semana da moda Terminou hoje em São Paulo Com o desfile da coleção Praia Foram 7 dias De muita badalação Regados a um vocabulário Globalizado É a moda Fazendo moda Também na linguagem No quartel general da moda A tendência é militar E mulheres cibernéticas Para o calor dos trópicos Transparências Sobreposições O pretinho está na próxima estação E também cores cídricas E tons pastéis Romantismo nos detalhes Drapiados E babados Fora das passarelas Esse grupo desfilou Pedindo mais espaço Para negros No mundo da moda A semana de desfiles Terminou na praia Mostrando duas peças Reduzidas Ou comportadas Decotes generosos E na despedida O brilho de Gisele O território da moda Reúne pessoas De origens Estilos E grupos diferentes Mas que parecem Ser em comum Um tipo de dialeto Um vocabulário Que incorporou Várias expressões Dos franceses Famosos pela alta costura E que hoje Emprega muitas palavras Do inglês Fashion Olheiro É Like cool Streetwear Streetwear É moda de rua Né Famosa moda de rua Publicações traduzem E explicam essas palavras Algumas aprendidas Ainda na faculdade de moda Mas o dialeto? Quase Assim Mas é a mesma coisa De um arquiteto Utilizar algumas palavras De um médico Ter as suas palavras E o estilista Também tem as suas Mas moda é informação E quem escreve Sobre o tema Acaba ensinando O vocabulário Fashion De repente Eu estou num desfile E vejo uma coisa Florescente Ah que coisa Fluor Alguém escuta do lado E esse fluor Vira um termo E para o professor De linguística Esses termos Enriquecem o idioma Quando você usa uma palavra Como por exemplo Fashion Em vez de moda No imaginário De quem está ouvindo Isso remete A um mundo de fantasia Que remete aos grandes centros A pessoas que têm dinheiro A glamour A sofisticação E você perde E você perde Esses significados Que estão contidos Nesse universo De referências Se você insiste No termo em português Que não tem Essa carga semântica Será que em alguns casos O bom português Não seria melhor? O Jornal da Globo Está terminando Nas manchetes Dos principais jornais Do país Nesta quarta-feira Os seguintes destaques A energia fica mais cara Em São Paulo 16,6% E os combustíveis Aumentam no país inteiro Na média 8,3% Para o consumidor As indústrias Preveem redução Da atividade E demissões E o Ministério da Educação Abre caminho Para acabar Com as faculdades Ruins Amanhã a gente volta Uma boa noite Para você E até lá Jornal da Globo Oferecimento Bank Boston Pessoas especiais Merecem destaque